Bora gravar essa partida aqui agora, hein? Podia ir direto pro bunker, né? Ficando aberto é mim. Acho que era bom ir direto pro bunker, né? Agora eu tenho que ir direto pra lá. Ficando aberto é mim. Tá chegando no silêncio. Deve ter cara ir pra dentro já, viu? Ah, já vi cara lá na frente, ó. Acabou de entrar. Não sei se entrou. Se tá atrás da cara. Acho que ele entrou. Ele entrou lá na primeira porta lá da frente. Engraçado que eu não tô ouvindo. Ele tá no silêncio também, viu? Por que isso é a sua? Vamos pra onde ele entrou lá. Vem, vem, vem. Não tem problema não. Eu vou um pouco mais adiantado. Volta lá fora, ele tá lá fora. Volta, volta, volta. Vai entrar. Ele tá lá fora, ele vai entrar. Ele tá vindo, tá vindo. Dois. Vem, vem pra cá, vem pra cá. Tenta pegar eles no silêncio. É outro time, é outro time. Eu já matou os cara, eu já matou os cara. Nossa, você acredita que eu tô meio susto agora? Eu tava aqui, ó, descendo. Aí eu vi o cara aqui, eu fui atirar nele. O meu voltou lá pra trás. Aí o cara foi lá e matou eles. Foi muita sorte agora. É sério. Loucura, velho. Deu até um gelo do coração. Falei, nossa, velho. Ele matou todos os caras ali, ó. Os caras tá tudo... Tudo equipadinho, ó. Já pega esse daí pra você estar melhorzinho. Mas já vaza. Deu um gelo do coração. Falei, caramba. Trobei com o cara, foi o 4 ali no silêncio. E aí o meu deu o rollback. Eu falei, lascou. Tava solo esse um aí. Matou os dois aqui, ó. Tem uma mochila 3 aí, se quiser pegar. A gente já pode ir pra extração, ó. Se quiser. Só vou trocar a estampa aqui, ó. Vou deixar a minha levar dele. Assustei com o Foucault ali. Ainda que eu mirei nele. O boneco voltou lá pro corredor, né? Deu certo ainda. Ele matou os caras. Isso aqui dá pra dar uma loteadinha. Que eu acho que não tem mais ninguém também. A gente sai mais Fou ainda. Isso aqui é extra aí já. Se tiver muito cheio. Já corre, já pega outra. Já mata ele de novo. Não cabe muita coisa aqui também, não. Tá vindo alguém, tá vindo alguém. Acho que é bot. Bot. Só errei muito tiro naqueles dois caras que entrou ali. Só acertei um pouquinho nele. A gente não acha uma pole aí. Que susto que eu tomei, velho. Ele veio aqui embaixo pra segurar e ele se lascou. Será que ele tava solo mesmo? Ou será que tinha mais alguém com ele? Fica lá pra cima. Vou dar uma olhadinha lá, rápida. É então, mas tipo assim. Ele podia estar com mais alguém e os caras podem ter matado, né? Vamos pôr. Você acha que não, né? Mas... É não, ele matou esses dois aqui mesmo. Não tem mais nenhum corpo pra cima aqui, não. Porque vai que os caras mataram o amigo dele, né? Não deu tempo, não. O cara fez justamente o que ia fazer. Deu uma voltinha ali, ó. Parece que eu tô vendo alguém. Não acho que deu. Vamos abrir as portas rapidinho e a gente já vai embora. A extração ali do lado. Esse jogo é cheio dos bugs. Com a melhora. Tem hora que parece que eu escuto algum passo, sabe? Mas acho que não é não. Não acho nada de bom. Não acho umas munições, só. Tem hora que tem uma PKM aqui, ó. Quer levar? Já leva aqui, ó. Pra pôr a mira nela. Se tiver alguma arma no seguro, já esconde. Tem uma X4 aqui, ó. Se quiser pôr nela. Não tem ninguém campeando lá, mas acho que não. Média é dois tipos, tá vendo? Pai určibe. Vamos lá. Não sei se o primeiro que eu vi entrando foi aquele full 4, depois vi os outros dois. Pode ser também. Tá vindo o bot do lado de fora. Não sei se o primeiro que eu vi. 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 YouTube É, cara Foi mal, matou os carinhas e morreu Bom Muito bom Belezinha, falou, valeu